O presidente Bolsonaro está com o mesmo tipo de terno que ele usa durante toda a presidência, com detalhe verde e amarelo ali na lapela, com uma gravata muito sóbria, lembrando o azul e branco que complementam as cores da bandeira, do verde e amarelo, que são as cores principalmente da torcida dele, além de ser as cores da bandeira. O presidente Lula também repete um vermelho um pouco mais escuro, lembrando a origem do partido, mas sem uma referência exata, sem aquele vermelho mais vivo que o PT tem, ao contrário do Ciro Gomes, que traz o vermelho mais vivo para lembrar, inclusive, as cores do PDT e do trabalhismo, o vermelho, o branco e o azul do terno. Isso está muito claro nessas cores. O candidato Luiz Felipe Dávila mantém aquele perfil que ele sempre traz de um executivo, hoje com uma gravata um pouco mais... com gravata, o que ele não trouxe no primeiro debate, ele está com uma gravata trazendo um ar um pouco mais de um CEO, um presidente de empresa, que é aquilo que o novo quer trazer. O padre Kelman é um personagem, ele traz então esse vestimento, que nem para os padres é comum, para aquilo que a gente tem como referência de padres na tradição católica, por exemplo, que é a mais presente no Brasil, então ele traz aí uma tradição ortodoxa, o que também é um pouco diferente e principalmente recorta em relação aos demais candidatos, isso é, se destaca em relação aos demais candidatos, e não sei até que ponto consegue trazer a seriedade que talvez ele queira por ser um líder ou tentar ser um líder religioso. O Money Tebet como opção mais escura, mais sóbria, um destaque maior, e isso faz com que quando há essa cor mais escura há um destaque maior para o rosto, justamente porque ilumina mais e consequentemente leva sempre o olhar muito mais para o centro da tela. Agora, a acenadora de Soraya traz uma... as cores, tanto branco ou os tons que a gente pode chamar de pastel, né, são cores que lembram algo um pouco mais, uma certa imagem imaculada, quando ela coloca casaco, ela também quer demonstrar algo que está muito presente na vestimenta tradicionalmente masculina, e isso é uma referência à mulher executiva, a mulher que desenvolve uma atividade empresarial, ela lembra muito essa executiva, essa mulher que tem um papel de destaque em empresas.